A gente vai terminar o material, né? A gente já viu uma parte que não era exatamente Python na outra aula, né? A parte do NumPy. Tentei, pelo menos, correr por tudo que eu achei interessante falar dele. Lá tem como fazer qualquer tipo de manipulação com esse tipo de vetor que é feito para fazer as operações matemáticas. E, como vocês viram, as operações são ponto a ponto, né? Isso ajuda muito. Por exemplo, se você tem uma expressão muito grande e complexa que relaciona, sei lá, 30 grandezas, quando você faz uma coleta de dados no experimento, ou uma coleta de dados estatística que seja, você vai ter um vetor para cada um deles, né? Então, você não vai querer colocar laços for e para cada laço você acessa a posição dos elementos para fazer as operações. NumPy, ele te permite simplesmente colocar os próprios arrays dentro da equação, né? E ele faz as operações ponto a ponto normal e você vai ter um vetor de resultados que vai ser exatamente aquilo que você está querendo. Então, ele facilita muito. Muito mesmo. Para dar a continuação, esses módulos mais focados para, digamos assim, usos científicos, usos que você vai ter que colocar alguma coisa mais matemática na coisa ou no caso da geração de gráficos, né? Você quer gerar um gráfico de resultados para as pessoas com aqueles dados, mas parte de dados. Você tem dados muito provavelmente numéricos, mas não 100% das vezes e você quer tratar eles. O que você precisa para tratar esses dados? Bem, primeiramente, você precisa do Pandas muito provavelmente para você utilizar, pegar esses dados, eles estarem tabulados, bonitinhos, você poder manipular, observar eles. você precisa do NumPy quando você tem amostras numéricas, digamos assim, e você precisa do Matplotlib que é para plotar isso. Então, agora a gente vai direto para o Pandas, ver o que é o módulo Pandas. Lembrando que tanto no módulo NumPy quanto no Pandas quanto no Matplotlib, eu coloquei bem pouco, não fui muito a fundo, não trabalhei todos os aspectos do módulo, até porque ele é extenso e ele é generalista a cada um desses módulos. Então, eles fazem muita coisa. Não dá nem para eu cobrir tudo e nem é o foco do curso. Eu quero dar essa apresentação porque é importante para quem gosta disso, para quem quer ver essa parte. Mas não é o foco do curso, então, não fui tão longe em Pandas e Matplotlib assim como eu não fui tão longe em NumPy. Bom, começando aqui, o que é o módulo Pandas? Ele vai ser, o que vai ajudar a gente dentro do Python? Está dando para ver aqui? Está tudo certinho? Tudo beleza? Já está do tamanho de sucesso ali? Acho que está porque é o que ele está dando mensagem aqui. Ah, boa noite para todos. Eu esqueci de dar boa noite para quem chegou. Boa noite aí, pessoal. Boa noite a todos aí. Ah, e só para pontuar, eu acho que a aula hoje, nossa, vai até, sei lá, só umas oito da noite, sim. A gente vai conseguir cobrir tudo o que tem aqui em bem pouco tempo. então, hoje não vai gastar as duas horas não, quase certeza. Certo, para que serve o Pandas, né? É um jeito fácil da gente olhar nossos dados, igual quando você tem uma tabela do Excel. Como é que você pega essa tabela do Excel e começa a tirar informações dela, né? Aprender sobre aqueles dados, aprender sobre a sua tabela. Não necessariamente precisam ser dados numéricos. O importante ali é você aprender um pouco sobre aqueles dados. Como é que você aprende aquilo ali, como é que você abstrai informações daqueles dados. Não só de forma gráfica. Às vezes você quer conhecer mais os dados, né? Quer ganhar consciência situacional. Você quer estar por dentro da coisa. Às vezes os seus dados, eles contam muito e você ainda não sabe nada. E quanto mais você mexe neles, mais afinidade com os dados você ganha. Isso, como eu coloquei escrito ali, né? É chamado de análise exploratória. É quando você está nessa sem consciência situacional e está tentando investigar dentro dos dados, tentando entender o que está acontecendo, aprender mais sobre a situação de fato, ganhar consciência situacional. Certo. Isso, para qualquer montante de dados, se você trabalhar em qualquer empresa ou se quiser qualquer, tiver qualquer propósito que envolve dados, você tem que ter consciência situacional dos dados. Então, isso aqui vai servir para todo mundo, até porque todo mundo que mexe com planilha usa o Excel para ter essa consciência situacional. Às vezes, coloca várias funções para retirar insights e fazer gráficos dos dados. Isso é ganhar consciência situacional. Vamos lá. Primeiramente, como é que a gente pega os dados, né? O que eu escolhi para os dados aqui? Você vai encontrar vários e vários montantes de dados aí na internet. Vários. Simplesmente vários. O Kaggle, inclusive, é uma plataforma onde o pessoal disponibiliza dados e instiga problemas e vários cientistas de dados tentam ir lá pegar aqueles dados e retirar os insights necessários para, digamos assim, ou te dar a consciência situacional ou expor a verdade dos dados, né? Porque dados, só dados, não significam nada. A menos que você analise eles. E, por exemplo, a pessoa vai lá e faz, tem um... Me esqueci o nome do... da problemática, digamos assim, que são dados sobre filmes, sobre bilheteria de filmes. Se eu lembrasse o nome do efeito aqui, ia ser perfeito. É porque uma, se não me engano, ela era cineasta, eu não tenho certeza também, mas ela fez lá uma problemática sobre filmes que eram publicados que não tinham mulheres sendo estereotipadas com um estereótipo de mulher em filmes, eles tinham uma bilheteria muito menor os filmes. E aí, coletou-se todos os dados, né? Dos filmes mais atuais e tal, sei lá, por quantas décadas. E aí, surge, né? O papel de quem está lá analisando os dados, do cientista de dados ou, sei lá, você que está na sua casa lá, você quer ganhar consciência situacional, ver se isso é verdade. Pegar os dados, não só ver se isso é verdade, né? Está provado nos dados. e você abrir ele em vários insights diferentes. Lá no Kaggle, você acha isso? Tem uns trabalhos bem interessantes sobre esse negócio lá e sobre vários outros assuntos. Você vai encontrar lá coisa de tudo. O Kaggle é uma plataforma de competição sobre trabalhar com dados, digamos assim. Tem competições e tal, você ganha como votado com a melhor análise e tal, se você for muito bom, né? E nesse caso aqui, eu peguei uma análise de dados sobre refugiados de outros países do Brasil. Aqui, novamente, eu coloquei aqui o linkzinho, né? Se você colocar links aqui no Markdown, é só você colocar dessa forma. Eu coloco a palavra que vai ficar em highlight e o link. Opa! E aí fica o linkzinho aqui para vocês se quiserem clicar. O que é o Pandas, né? O módulo, simplesmente, ele se chama Pandas, de fato, e ele vai permitir a gente visualizar e trabalhar com esses dados. Sempre que a gente importa o Pandas, ou, assim, é igual eu falei lá com o NumPy, né? Você pode importar ele como NumPy, você pode escolher o que importar dele, mas o certo é import NumPy as NP. E aqui, o certo é import Pandas SPD. Todo mundo que trabalha com Pandas chama ele de PD. Então, já use assim, não use com o nome Pandas, não é o certo, digamos assim, pela comunidade, o certo é isso aqui, import SPD. como ele já vem no notebook, porque ele faz parte dessa levada de dados, eu só vou importar ele, eu não preciso dar aquele pip install que eu mostrei para vocês lá, que você coloca uma exclamação, pip install Pandas, não preciso, porque ele já está dentro do Collab. Certo, para carregar os dados, o módulo PD tem várias, mas várias funções mesmo. Vou mostrar aqui para vocês, ó. PD, ponto, para vocês verem as funções. Então, eu vou escrever simplesmente o read para ver aqui. Read, Pipboard, CSV, Excel, Feather, FWF, eu nem sei, várias coisas aqui, eu não faço ideia do que são. HTML, JSON, ORC, Parquet, PICOL, SAS, SQL, Data, Table, e assim, ele lê de TXT também, eu tenho certeza, a gente só não está escrevendo o nomezinho certo, ele lê de qualquer tipo de formato praticamente que pode ser tabulado. E o que a gente vai usar, é o read Excel. esse aqui. O que eu preciso passar ali? Eu preciso passar o IO, quem é o IO? Opa, vamos ver aqui novamente quem é o IO. IO, é o arquivo do Excel que a gente precisa passar. Ou seja, a gente vai passar o próprio arquivo do Excel aqui dentro. Isso aqui é o link de onde é que ele está, né? Você vai encontrar esse link muito provavelmente se você tentar caçar ele aqui na página do Kaggle. e você simplesmente coloquei o link, entendeu? Ou eu posso colocar o caminho, né? Posso upar ele aqui para o meu drive, vir aqui, copiar caminho igual a gente fazia lá e colar aqui, ele vai entender. Ou eu posso colocar o caminho direto onde ele vai obter direto na internet, entendeu? Eu não preciso nem fazer esse upload. Se isso aqui estiver na internet em algum lugar, ele vai conseguir upar. Então, isso permite, essa coisa de buscar direto na internet, permite automatizar mais ainda. às vezes você coloca vários arquivos num Dropbox ou não necessariamente um Dropbox, você coloca no GitHub e tal, e ele vai poder fazer esse carregamento desses arquivos diretamente no Collab aqui facilmente, né? Certo, a hora que a gente fizer esse carregamento, ele vai transformar, perceba que eu estou falando DF aqui, DF é de Data Frame, ele vai transformar a planilha do Excel que eu estou entregando aqui, a extensão xls aqui, ele vai transformar essa planilha em um Data Frame, que nada mais é do que uma tabela do Pandas. Vamos lá, vamos rodar isso aqui. Demorando para ler por causa que ele tem que baixar isso aqui do Dropbox e depois fazer conversão, mas ele fez já. Ó, é o nosso Data Frame. Todas as vezes, praticamente, que a gente começa com um Data Frame, a gente quer ver como ele é, né? E a gente usa esse comando head, que é para ver, digamos, o cabeçalho da nossa tabela, ver como é que ela é. Se a gente quiser ver o final, que são os últimos dados, a gente usa Tail. E como eu estou falando aqui, mostra só as cinco primeiras entradas. Ó, então olha o que você vê. Tem o título da coluna, 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 e os valores que a gente tem lá dentro da coluna. Lembrando que esse aqui que eu peguei é um resumido, por isso que tem poucas colunas, senão o outro ia ter, sei lá, cem colunas. Aí não dá nem para eu mostrar para vocês. Isso aqui está em numérico, não necessariamente ele tem que estar em números, ele pode ter texto aqui também e ter classes aqui, entendeu? Mas aqui está assim. Se eu escrever 10 aqui, porque o padrão é 5, né? Vamos ver o que está lá dentro do comando o red. Ó, N, que é um inteiro, e já está atribuído como 5. Então, eu não preciso passar nenhum parâmetro, porque já está atribuído como 5, mas só que eu posso passar outro se eu quiser. E aí eu quero, né? Eu vou passar 10. Pronto, agora eu vejo 10. Eu vou passar 20. Pronto, agora eu vejo 20. Se eu deixar o padrão, ele me mostra só 5. Tudo bem. Mas vamos lá. Você quer falar assim, tá, mas você me mostrou aí esse red, mas eu não consigo nem ver quantos itens o data frame tem, né? Eu posso mostrar mais um para vocês que eu lembro de cabeça e tudo que você vai fazer nesse DF, né? DF é o data frame que a gente atribuiu aqui e você vai fazendo os métodos em cima dele. Se não me engano, o shape funciona aqui também. Olha, funciona. Temos 5 colunas e 11.656 linhas, ou seja, 11.656 dados. O describe vai mostrar isso para a gente muito bem. A gente tem 11.656 dados, lembra que cada dado é uma linha, né? E aí o dado seria sobre uma pessoa. Então, um dado, uma linha. E aí, consta sobre, eu não sei se essa quantidade que é de pessoas, talvez cada linha seja uma entrada de um número específico, né? Em quantidade de pessoas num certo lugar do Brasil, né? Certo. A média aqui é 15.27. Aí você fala assim, uai, o que é essa média? Por que está mostrando essa média? Vamos ver aqui dentro. Estamos achando vários valores numéricos aqui, uns de data, esses de quantidade. Deixa eu ver aqui, tentar ver mil. Nossa, isso vai travar meu notebook. Não, travou não. Ele só resumiu. É, ele resumiu, ele não mostrou todos que eu queria, não. Mas, enfim, o que que eu, opa, vou deixar assim. Enfim, o que que eu estou tentando falar com isso, né? O que que significa esse 15 aqui? O que que é isso aqui? Ele está fazendo a média de quê? Entende? O que que é numérico aqui para você fazer a média? Só a quantidade. Então, quando eu peço para ele fazer uma descrição do data frame inteiro, essa média aqui, para mim, não significa muita coisa. Provavelmente, essa média é desses valores quantidade aqui e eles ficam grandes quando chega lá para frente e a gente não está vendo. às vezes, ele está fazendo com alguma coisa que ele acha nas datas, porque não tem muito o que se fazer com média ali. E aí, olha para você ver. Muito provavelmente, ele está fazendo com esse valor quantidade aqui mesmo, porque o mínimo que ele encontrou para esse valor é 1, o máximo que ele encontrou é 6.734. Aí, a gente tem esses aqui, são os percentis, né? A gente tem aqui o percentil 50%, é o quartil, é o segundo quartil, ele representa a mediana, é o valor que está no meio da distribuição, o 75% é o terceiro quartil e o primeiro quartil é 1. Isso significa que 25% dos valores são menor que 1, 50% dos valores são menor que 2, 75% dos valores são menor que 5 e o maior valor que a gente encontrou é esse, o mínimo é esse, o desvio padrão entre eles é esse e a média é isso. Isso aqui necessariamente significa alguma coisa para a gente? Se a gente estiver analisando a quantidade, sim, mas por enquanto a gente nem queria saber disso aqui, mas já dá para ver que em vários outros numéricos, às vezes data firmes numéricos, a gente vai estar olhando aquilo ali vai ser importante. Você vai querer observar como é que a distribuição é. Olha para você ver, opa, cliquei errado. Você tem um valor de média de 15, mas a sua mediana é 2. Então, talvez a sua mediana aqui, o 75% é 5, talvez isso aqui representa muito mais do que olhar a sua média, a gente começa a te falar coisa importante sobre a distribuição. Mas tudo bem, vamos lá, vamos para a parte que é numérica, que é a coluna quantidade e a gente acessa aqui no data frame pelos nomes mesmo. A gente abre chaves, que é como que acessam uma estrutura e a gente passa o nome daquela coluna, que é quantidade. Então, passando o nome quantidade e usando o método do, primeiramente, não vou nem usar o método, vou só mostrar para vocês. Ele mostrou só a coluna quantidade aqui. Aí eu uso o método plot. Vamos ver o que o método plot faz no data frame. Ah, ele me deixou na mão aqui, ui. Limpar a saída. Ele me deixou na mão, é sacanagem. Deixa eu ver se funciona colocar a interrogaçãozinha. Opa. Não, ele não deixou. Aparentemente, ele não vai me falar não, mas, vou mostrar aqui. O que que esse plot dá, né? Ele já está usando um tipo de plot de histograma por padrão e ele está plotando o histograma daquela distribuição ali. Então, a maioria do tempo a gente está ali abaixo de 5, mas a gente tem esse pico imenso aqui, que chega ali 6.000 e tanto aí, 6.700. Isso é o que zoa com a nossa média da distribuição e dá um desvio padrão altíssimo. Porque a nossa distribuição não é bem representada por isso, e sim pelo resto, digamos assim. Isso aqui está em itens, isso aqui está em quantidade, no valor, né? Isso aqui é esse índexzinho aqui, esse 0, 1, 2, 3, 4, e a quantidade é o y. Então, isso aqui está sendo a coluna x, isso aqui é a coluna y. Certo. já vemos que a gente pode plotar as coisas ali. Se a gente usar um kind aqui, dá para você dizer qual é o tipo de plot que você quer. Se você coloca box, ele faz um box plot. Como você pode ver, não tem nem como você ver a box de fato, você só vê uma linha. Por quê? Porque tem muito outlier, porque essa distribuição está muito estourada para cima. Para você ver, você vê aqui, isso aqui era para ser uma caixinha. se eu tentar plotar, mas eu ainda não vou mostrar essa parte para vocês, não. Tem como você plotar várias coisas aqui. Deixa eu ver se line é um que funciona. O de linha parece muito o histograma. Eu vou até olhar no meu caderno aqui todos os tipos. Deixa eu ver aqui onde é que eu deixo isso aqui. Eu já vou mostrando para vocês outros tipos. Ó, tem aqui o bar. acho que vai ser a mesma coisa. Ou não, porque ele está demorando demais. Tem bar horizontal, tem histograma, tem box, tem KDE, tem de densidade, nossa. Tem de torta, tem scatter, mas ele está fazendo. Só não está aguentando a pressão praticamente, mas está fazendo. A gente vai ver o que ele vai gerar aí no final. Mas sim, só para mostrar para vocês que ele pode gerar de outras formas, para você não ter nem que usar esse módulo matplotlib aqui, tem como você usar o plot do próprio módulo pandas. Ele não fica bonito? Não. Mas te ajuda a ganhar uma consciência situacional da coisa. Você já consegue olhar como é que está. Por exemplo, enquanto ele roda, enquanto ele brinca aí sozinho, vou mostrar para vocês um outro caso aqui. Deixa eu ver esse aqui. Deixa eu abrir rapidão aqui. Olha esse aqui, por exemplo. A hora que você pega todos esses dados aqui, você tem vários numéricos, tem como você expor. Isso aqui são todas as colunas que eu tenho. Ou como é que você ganha a consciência situacional, digamos assim. Você expõe todas as colunas que você tem, vê o que cada uma delas significa, aí você vai lá ver como é que é. Eu estou vendo o shape do data frame, estou vendo como que ele é e tal, os tipos de cada objeto. Isso aqui tudo é para análise exploratória. Isso vai fazer o quê? Estou dando aquele... Na verdade, aqui eu estou vendo quais são os valores nulos, porque às vezes pode ter lacunas no data frame. Aqui, achei. Eu pedi para ele dar um histograma no data frame inteiro, em todas as classes que ele conseguia, que fossem numéricas, com 20 barras e quis que o tamanho da figura total fosse esse aqui, para não ficar cada figurinha pequenininha. Olha para vocês verem que legal, ele coloca o nome aqui e coloca a distribuição. O que isso aqui te dá de consciência situacional, digamos assim? Olha, já dá para você ver um valor como ID. Importa qual é a distribuição do ID? Não. Não importa qual é a distribuição. ID não... É só um ID, é só um número no sistema. Isso não faz sentido como uma distribuição. Agora, preço, já dá para você ver. A maioria das casas aqui estão nos 120 dólares. Isso aqui são os dados. A maioria das casas estão aqui. e aí, olha para você ver, tem alguém lá longe. Alguém lá longe está fazendo você esticar o... Não, na verdade, isso aqui são 120 casas que têm o preço entre 0 e 500 dólares, na verdade, foi mal. E aí, você já consegue ver que tem uma casa muito cara lá, de 3 mil dólares, aqui 2.500, que está fazendo a sua... a imagem da sua distribuição ficar bem mal alocada aqui. Então, já dá para você ver que tem um outlier, mas dá para você ver que a maioria dos preços ficam aqui, então, você vai ganhando consciência situacional. A maioria dos preços estão aqui, mas tem uns caros. Ah, latitude e longitude, dá para você ver que se concentra daqui até aqui, dá para você saber mais ou menos onde é que estão as propriedades, Traçar tipo um quadrado numa comum de onde é que estão as propriedades lá na cidade e tal. Novamente, o mínimo de noite que você pode ficar numa casa lá no Airbnb, também tem uma distribuição onde de 0 a 4, 0 a 3 aqui é bem mais comum do que outliers que te exigem passar, sei lá, uma temporada inteira. Então, dá para você ir criando, olhando esse tipo de gráfico aqui, olhando essas coisas aqui facilmente, mesmo que eles não sejam bonitos, e ganhando mais consciência sobre como que a sua distribuição é. Nossa! Por isso que ele estava demorando, ele colocou milhões de coisas uma sobre a outra ali, eu não vou nem colocar isso aqui não. Olha o plot aí para nós. Então, dá para você ir observando e olha daqui, você já tira uma consciência situacional disso aqui. A maioria das vezes que tem uma entrada de refugiados, ele está bem pequeno ali, bem poucos refugiados. Inclusive, por isso é que dá para ver que 75% dos casos é 5 ou menor. E tem alguns picos enormes que estão zoando a nossa distribuição. Para ver aqui, o que eu quero saber? Eu estou olhando na coluna de nacionalidade, que é essa aqui, que fala de que país a pessoa vem. Você vê que tem vários repetidos aqui. Aí, se eu quiser saber os valores únicos que existem naquela tabela, ou seja, consultar quais nacionalidades, eu uso esse unique aqui. Então, eu falo, são essas nacionalidades. Tem 11 mil linhas lá, mas aqui já dá para você ver direitinho quais exatamente são que tem refugiados no Brasil. já é mais uma consciência situacional. Esse D-type object aqui é o que o módulo Pandas chama as strings. Sempre que o tipo for object, é porque é uma string. Aqui, por exemplo, aqui. Todos esses tipos que tiverem object, object aqui, é porque ele trata como uma string. Ele está achando que é uma string. E aí, se você queria que fosse um número e está escrito object, você vai ter que fazer o casting para um número, igual a gente viu lá nas outras partes. Mas tudo bem. Agora que a gente já viu aqui quais são os países que têm os refugiados, já deu uma olhadinha na quantidade deles, na distribuição, já viu mais ou menos. A gente está só ganhando informações sobre esse conjunto de dados aqui. A gente pode contar, né? Isso vai falar o quê? A gente vai pegar cada um daqueles únicos que a gente já viu aqui e vai contar quantos tem. Ou seja, vou dar um value counts. Quanto de cada valor que tem nesse data frame na coluna de nacionalidade? Ou então, de Cuba tem 887, do Haiti tem 775, e aqui tem como a gente ver os últimos. É claro, eu não estou fazendo isso aqui só para olhar aqui e você falar assim, mas aqui eu não consigo ver tudo. não, você pode fazer uma captura aqui. Você pode falar, chamar aqui qualquer estrutura que você quiser, e aí você vai receber o retorno disso aqui, que é o que a gente está observando. E tem como você fazer mais tratamentos depois, usar esse NAC para observar esses valores, dar um plot nisso aqui. Eu posso, inclusive, dar um ponto plot aqui novamente se eu quiser ver isso aqui. Isso aqui não me representou tão bem assim, não, mas olha para você ver, lá em Cuba está maior e tal, e depois isso aqui fica tão desprezível que ele desconsiderou. Tentar dar um kind bar, né? Complicado que aqui, como são muitos nomes, mas muitos nomes mesmo, pode demorar igual daquela vez, e pode encavalar tudo. Olha para você ver. Ficou? Não vou falar que ficou bonito, não. Deixa eu tentar aqui colocar um fig size. e vou colocar vou colocar uns 20 por 5. Vamos ver se ele vai mudar. Aí, ó, já começou a distribuir melhor o que eu queria ali. Vou colocar uns 30 por 5, só para dar para a gente ver o que eu estou querendo falar aqui. Aí, agora, pelo menos, o nome não está mais dentro do outro. Olha para você ver. Dá para você ver aqui quantos tem para cada país. Essa imagem aqui é boa para você mostrar para alguém? Não, de forma alguma. Mas, é bom para você olhar e ganhar uma consciência situacional. Às vezes, você quer saber só desses aqui. Às vezes, aqui, menos de 200 não importa para você. Então, você quer saber só esse. Você já está vendo eles aqui. Já está ganhando essa consciência. Ó, por exemplo, eu quero saber do primeiro desses que eu encontrei, né? Dos value counts. Eu quero saber do início até o décimo. Isso aqui é o quê? Eu quero saber os que têm mais refugiados os 10 que mais têm. E aí, ele vai mostrar só esses 10. Ou seja, é a mesma coisa que está ignorando o resto aqui no seu data frame. Você capturou só esses 10. Novamente, eu posso dar um plot aqui. Eu posso dar um kind igual a bar aqui. Aí, ele vai plotar o bar plot só deles, olha. A distribuição bonitinha ali e tal. Tem como se esse plot ser mais do jeito que você quer? Tem. No Pandas, não. Aí, você vai ter que mexer com esse matplot livre. O que não é difícil. Aqui é só um jeito rápido de você ganhar consciência. Isso aqui não é para você plotar um gráfico para você mostrar para alguém, não. Certo. O que é esse sum? Ele vai efetuar, né? Assim como tem aquelas coisas lá, aquele prod, aquele sum lá no NumPy que efetuava a soma do array inteiro, isso aqui também vai fazer. Ele vai somar todos os valores numéricos que tiver nessa coluna quantidade aqui. se você tiver um data frame enorme que tem várias colunas numéricas, né? A hora que você der o sum no data frame inteiro, assim, aí ele vai te mostrar para cada coluna qual que era a soma. Mas como a gente só tem a quantidade, a gente está especificando. Então, ao todo, deram 178 mil refugiados que a gente tem registrados nesse conjunto de dados aqui, nesse dataset. para a gente olhar pedaços, por último, que eu quero apresentar para vocês. Vocês viram que a gente ganhou algumas coisas, algumas consciências situacionais aqui da coisa. Se vocês quiserem se aprofundar nessa parte de análise exploratória, esse negócio que eu fiz aqui, esse projeto que eu fiz aqui é sobre isso. Ele fala um pouco sobre isso, fala um pouco sobre qualquer conclusão que dá para você ir tirando sobre o dataset e tal. E sobre os objetivos também do porquê que a gente está fazendo isso é, se você quiser aprofundar mais lá, nesse material aqui que eu fiz não é tão para isso. Mas a última coisa que eu queria mostrar para vocês no Pandas é como é que você faz o slicing. Porque agora você tem nomes, digamos assim, e é diferente como é que você faz o slicing de um array que é só um vetor ali ou uma matriz. Aqui é uma tabela, as coisas têm nomes, classes, etc. Então você pode usar a função lock, ou seja, eu quero olhar da linha 20 a 30 na coluna UF. Você fala linhas e colunas. A coluna tem que ser um nome porque é um nome de coluna. As colunas têm nomes. E as linhas, como a gente está em array, ela é numérica. Como a gente está em array, não. Como a gente está como a gente viu aqui, são só índex nas colunas aqui. Então esses números aqui são números mesmo. Não são uma classe, não é uma string que está ali. Então a gente pode fazer isso aqui. Se fosse um nome ali, aí você teria que colocar um nome aqui também. Você teria que colocar lá o nome da linha, sei lá o que seria. Mas quando você quer observar só por número de fato, aí é o iLock. Aí eu quero olhar a última linha, a primeira coluna. coluna, eu vou falar em números no iLock, então o zero é a primeira e menos um como sempre é a última. Então a última linha da primeira coluna. O lock, você tem que colocar os nomes. Ou quando as linhas não têm nome, você pode colocar desse jeito. O iLock, não. Você tem que colocar os números. Vou mostrar aqui como é que cada um fica. Eu estou mostrando 20 ao 30 nessa coluna aqui. e aqui eu estou mostrando dessa forma. Se eu não me engano, dá para fazer o slicing aqui também. Eu quero saber do do menos 5 até o menos 1. Olha, estou mostrando. Aqui eu vou colocar menos 6, para mostrar cinco valores. Do menos 6 ao menos 1, estou mostrando os cinco últimos valores da linha. As cinco últimas linhas da primeira coluna. Então as cinco últimas linhas desse dataset, na primeira coluna, todas têm esse valor de situação de refúgio. Certo. Era isso. E aqui, esse name aqui é o próprio nome da coluna. Se a gente for ver lá, esse tipo de alertas, tipos de alertas e restrições. Era isso que eu queria mostrar para vocês de pandas. É realmente bem pouco. Mas, como eu falei para vocês, é só para vocês ganharem o poder do conhecimento de que isso aqui existe. Ver mais ou menos como é que funciona e para que serve. Caso vocês precisem, instiguem-se a procurar sobre as ferramentas. Certo. Agora, para fazer os plots, para plotar os gráficos, eu queria mostrar para vocês o matplotlib. Existem outros, mas o mais famoso, e ele é o mais personalizável que existe no Python, é o matplotlib. por que personalizável? Porque quando você entra na parte de storytelling, de você querer deixar o seu gráfico do jeito que ele deve ser para fazer uma boa apresentação, para mostrar para um público específico, dependendo do seu público, você precisa ter bastante poder sobre o que exatamente vai estar ali no seu gráfico. E você só ganha isso com uma biblioteca que te dá essa flexibilidade. Não pode ser rígido em nenhum aspecto, porque senão as coisas não ficam do jeito que você quer. Elas ficam do jeito que o programador enrijeceu a biblioteca para ser, que não é o que você quer. Então, vamos lá. Para plotar as coisas no matplotlib, eu vou usar o numpy para gerar nossos arrays numéricos, para a gente ter números para plotar. No caso, eu quero plotar números. Se você quiser plotar classes num bar plot, você fica com vontade. Então, o que a gente faz para o matplotlib? Matplotlib, dentro do matplotlib, a parte de plot se chama pyplot. Por isso aqui ser uma coisa mundialmente conhecida sobre como as pessoas plotam coisas em Python, eles já apelidaram isso aqui tudo de PLT. Então, sempre que você for usar a parte de plotar do matplotlib, você vai sempre fazer import matplotlib.pyplot é STLT. O numpy aqui, da mesma forma que a gente já viu, só para a gente ter os números. O que são esses plots simples? Para quem conhece o jeito de plotar do matplotlib, isso aqui vai ser muito parecido. Muitas dessas coisas científicas, eles pegaram do jeito que o matplotlib fazia para ficar mais familiaridade, ter mais familiaridade quem viesse de uma linguagem para a outra, digamos assim. então isso aqui pode ser bem comum. Não essas funções aqui, mas o jeito que você plota. Novamente, eu estou trazendo aquela parte do numpy. A gente vai colocar uma semente para inicialização aleatória. Se vocês colocarem a mesma semente que eu, vai dar os mesmos números aleatórios que eu. Se vocês não colocarem semente, cada execução vai ser realmente aleatória, mas eu fixei uma semente aqui para vocês poderem comparar o que vocês fizerem e o que eu estou fazendo aqui para não parecer que eu estou mentindo. Certo, o que o ARange faz? Ele pega um range de zero até 10. Por que zero? É o padrão do ARange aqui, vamos até, vou rodar isso aqui primeiro, para ele saber que os módulos são esses. Na hora que eu abro aqui, ele me fala, o ARange tem um start, tem um stop e tem um step. O start está, está, ó, o valor default para o start é zero e aí o number é o que eu tenho que colocar. Então, vou colocar aqui, eu quero 10 valores, eu quero um range de zero até 10. E aí, eu estou gerando números aleatórios do NP-Random da parte normal, ou seja, eu quero números distribuídos em distribuição normal, randômicos, e eu quero que sejam 10 números. Ou seja, estou criando 10 valores para o meu vetor x e 10 valores para o meu vetor y. e eu vou chamar o mecanismo de plotar, que é PLT e eu vou colocar .plot xy. E aí, eu vou querer fazer o quê? Colocar só uns mini detalhes no gráfico, como é que você coloca um título nele, é só PLT.title. Como é que você coloca esses labels aqui, é aquelas descrições do que é o eixo x e do que é o eixo y. Então, o x label, eu vou simplesmente escrever eixo x e o y label, eu vou simplesmente escrever eixo y. como é que depois de configurar tudo você pede para mostrar ele? Você coloca plt.show e aí, ele vai fazer a figurinha aqui para a gente. Botei aqueles dados, ponto a ponto. Quando você não informa, digamos assim, o estilo de plot que você quer, ele admite que é o line plot, que é conectar todos os pontos. E aí, se você está conectando todos os pontos, ele vai ficar dessa forma, né? Essa distribuição, como só tem 10, não dá para você ver que é normal, mas se eu colocar aqui, sei lá, mil e aqui mil também, vamos ver como é que ele fica. Olha, dá para você ver que ela está bem concentrada aqui no meio, né? Se eu fizer aquele negócio que eu mostrei para vocês já de dar um sorte aqui, se não me engano, é só assim mesmo que faz. Ah, não é assim que faz. ué, o que eu fiz aqui? Ué, não sei o que eu fiz não, ué. Vixe, vixe. É, provavelmente não é o método sorte bonitinho ali não. Não sei o que eu fiz não, pessoal. Mas, assim, depois vocês voltam lá no NumPy e tem como vocês darem esse sorte aí para ordenar esses valores e aí vocês verem eles bonitinhos aqui, e veem que a distribuição está acontecendo bonitinho. Se você não quiser que o plot seja estilo de linha, né? Tem como vocês chamarem o método scatter, se não me engano. Isso. Que é de distribuição somente. Então, ele vai mostrar os pontos, ponto a ponto, de fato, sem mostrar uma linha conectando eles. Mas, isso aí vão ser dos tipos de plot que você quer plotar, tanto faz, e você que manda. Aqui o plot em linha, né? Se eu quiser fazer ah, não, eu quero plotar um negócio aí, x quadrado. Então, o que você vai fazer? Você vai tirar essa linha aqui, e você vai falar que o y, na verdade, ele recebe quem? Ué, o x ao quadrado. E vamos ver o plot do x ao quadrado ali. Pronto. Esse é o plot do x ao quadrado com x de 0 a 1000. E está em estilo de linha. Então, por isso que ele conectou e ficou suave assim. E olha, você vê, o label que eu coloquei, o x, o label que eu coloquei, o y, o título. Eu posso colocar aqui plt.grid, e aí ele coloca as gradezinhas ali. Tem como eu configurar quem é a grade, como é a grade, a cor de fundo, a cor das linhas, colocar ou tirar essas linhas, essas linhas menores. Esses números aqui, eu posso mudar quem eles são. Posso fazer tudo, distanciamento. Então, tudo aqui tem como você mudar. Por exemplo, se você quiser mudar o estilo da linha aqui, a do jeito do MATLAB, eu posso colocar que ela é vermelha. E aí eu posso colocar também o atributo de espessura da linha, que é line width, você pode colocar ela bem grossa. Olha lá, ele fica mais desse jeito. Você pode fazer o gráfico do modo como você quiser. Por isso que é bom, ele é muito customizável. Eu vou deixar ele aqui o padrão. Certo. Você pode, depois que você salva, depois que você salva, não, depois que você faz o gráfico e ele está do jeito que você quer, você pode usar SPLT Save Feed aqui. Olha, eu estou fazendo aqui o X e eu vou botar X e X, ou seja, ele vai ser só uma reta ali. O título eu quero que seja linear, o eixo X, o eixo Y e eu vou pedir para salvar com esse nome e depois eu vou mostrar. Tem que ser nessa ordem, se não me engano, se você mostrar, depois não tem como você salvar. Olha, ele mostrou aqui para a gente, você pode ver que a figura está aqui. Se eu pedir para fazer o download, dá para a gente averiguar que está bonitinho o gráfico que eu pedirei. Desse jeitinho aqui. Aí, se você quiser que seja maior, você faria alguma coisa igual aquele FIG Size. Eu acho que isso aqui não aceita FIG Size não. Deixa eu ver. FIG Size. Não. Tem outro jeito de fazer o tamanho da figura, só que eu não estou passando ele aqui para vocês porque para não delongar muito a nossa aula. Se vocês quiserem, no final eu mostro. certo, para você plotar duas coisas, no MATLAB você tinha que ficar pedindo hold lá, hold, não sei o quê. Aqui é só você simplesmente plotar, então, primeiro, pensa como se você estivesse fazendo, desenhando o gráfico, dando uma sequência. Primeiro, eu quero plotar X e X, depois X com X ao quadrado, ele automaticamente já muda a cor disso aqui. Eu quero colocar esse título aqui, quero colocar esse label, esse label, quero que exista uma legenda e depois eu quero mostrar. Vamos lá. Ele falou, esse primeiro aqui é a razão linear, esse aqui é o quadrado, mostrou aqui bonitinho. Isso aqui é uma reta, isso aqui é o X quadrado, isso aqui é o X e o X quadrado. Pronto, fez do jeitinho que a gente queria aqui, colocamos os títulos, queriam, está perfeito, certo? Uma coisa que é muito importante, que eu achei que seria muito importante eu passar aqui, para essa parte de storytelling, quando você vai montar apresentações com esses gráficos, muitas das vezes você vai querer colocar textos aqui, porque se o seu gráfico não é autoexplicativo, não adianta ele estar lá. O importante é essas pessoas entenderem o que ele é e muitas vezes você vai querer colocar textos ali do lado do seu gráfico por N motivos. Então, eu decidi passar aqui, plotei isso aqui, plotei isso aqui, coloquei o título, coloquei os labels, defini um texto que eu quero e aí você usa PLT, text, e aí você coloca essas informações aqui. Vamos ver o que cada uma delas significa. O que é a primeira? X e o que é a segunda? Y. Então, são as posições que eu estou colocando lá dentro do meu gráfico o texto. S, quem é S? Então, X e Y, escalares, é a posição para colocar o texto. Ele é em coordenadas dos dados mesmo. Então, se lá naquela linha é a linha 100 e eu colocar 100, ele vai colocar lá naquela linha. O S é o próprio texto. Então, o que é o terceiro argumento? É o próprio texto. Eu passei aqui, texto, texto. Foi o terceiro argumento. Aí, preciso de outro obrigatório? Não. Os outros não são obrigatórios. Então, eu vou explicar o que são os outros. Esse Horizontal Alignment Center aqui, vou até mostrar com e sem ele. É melhor. Olha para você ver. Eu coloquei esse texto aqui. Se eu tirar isso daqui, deixa eu dar um Ctrl X disso aqui. É só plotar. Olha para isso aí. Ele usou essa posição aqui, o 2,5 que está mais ou menos aqui e o 75 como a origem do texto. Se você quiser que esse ponto seja o centro do seu texto, você usa esse Horizontal Alignment Center. Pelo menos na horizontal vai ser o centro. Então, esse 2,5 que está mais ou menos aqui vai dar no centro do texto e não lá no início dele. Olha, o 2,5 agora está dando mais ou menos ali no centro do texto. É para isso que serve esse Horizontal Alignment. O Font Size é realmente o tamanho da fonte. E aqui você vai ter N, N parâmetros. Você pode colocar uma caixinha em volta disso aí, especificar como é a caixinha, a cor, tudo, a cor da letra, o estilo da letra. Acho que tem como mudar até a fonte em que está escrito para ficar mais estilizado. O pessoal gosta de escrever em um robô, outro, sei lá. E está tudo feito aqui, certo? Dá para você colocar o texto, é uma coisa muito fácil. A gente tem tempo ainda. Vou mostrar para vocês como é que é uma abordagem muito mais usada, digamos assim. Então vamos fazer uma equação qualquer aí. Vamos fazer que um x recebe um np.arange e eu quero 100 valores. E aí o meu y vai ser 1 sobre x. A minha função vai ser y sobre x. Aí eu quero fazer o seguinte, né? Quero criar de um jeito mais manipulável ainda os meus plots. Aí eu faço plt ponto subplots e aqui tem como eu colocar quantas figuras eu quero. Se eu quero 4 figuras, eu coloco 2,2 porque ele coloca duas linhas e duas colunas. E isso aqui vai deixar as duas linhas e duas colunas porque vai ser 4 figuras, né? E aí eu coloco aqui, por exemplo, o meu fig size e aqui ele aceita. E aí eu quero que essa figura seja 15 por 15. Certo? O que ele recebe aqui, né? essa figura que você tem que receber alguma coisa. Você recebe no fig, que é uma coisa do 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 piplot. Eu não queria, não coloquei isso aqui direto na aula porque não é uma coisa tão simples de ver e já entender, mas é uma coisa que vocês vão ver por aí, então novamente eu não quero não ter mostrado. Vocês colocam aqui axis e aí são 4, não são? então esse fig aqui vai receber a figura inteira que engloba as 4 e esse axis aqui vai ser uma lista com 2 e 2 4 posições. Esse axis aqui vai ter os 4. Você pode fazer assim também, ó. Colocar já uma lista aqui, chamar de ax1, ax2, ax3, opa, ax3, se não me engano é assim que faz mesmo, ax4. Ué, não entendi não. Ah tá, acho que não podia ser uma lista não. Vê se como a dupla funciona. Não, então é só assim mesmo. Não é assim? Ué, eu esqueci como é que faz isso aqui então. Era pra ser assim. Esperou 4 e recebeu 2. Não, então vamos fazer nessa abordagem aqui que eu tava mostrando pra vocês mesmo. Você chama um de axis e ele vai funcionar. Tá, ele criou 4 figuras padrão aqui, né, uma figura que engloba 4 gráficos padrão e aí dentro deles eu posso botar o que a gente quiser. Vou chamar isso aqui de y1, por exemplo. Eu vou chamar aqui um y2 que vai ser x ao cubo. Eu vou chamar um y3 que vai ser o x ao quadrado mais 5x menos 7. Eu vou chamar um y4 que vai ser, sei lá, np.log tem essa log? Não tem? Tem. .log de x. Vou fazer desse jeito. Essa aqui eu não vou colocar desse jeito não, eu vou colocar cosseno de x. Pronto, tenho 4 funções aqui. Agora, nesse axis aqui eu tenho 4 coisas diferentes. eu tenho as 4 figuras, né? Eu posso acessar assim, ó, axis, primeiro, né, que é o 00 e eu posso dar um ponto plot nele. Eu quero plotar o quê? Eu quero plotar x e eu quero plotar o y1. Name cos, ah, tá, é porque é np. Esqueci de colocar np. Vai lá. Ó, ele plotou aqui a minha função 1 sobre x só nesse primeiro aqui, que foi onde eu pedi, eu pedi no 00, que você plot isso. Ele vai te dando mais poder. Aqui tem como você colocar as funções? Tem, eu vou colocar axis, 00, aí aqui é um pouco diferente, é tipo set title e que você coloca aqui. Vou colocar o meu título como 1 sobre x. Ó, aqui, ó, tá aqui bonitinho. Ah, por que ele tá mostrando essa tanta coisa? Porque eu não coloquei o plt.show aqui. Ele só tá capturando. agora vai dar uma limpada. E aqui, se não me engano, se eu colocar assim, ele fica quietinho. Não ficou quietinho? Então é aqui que ele fica quietinho. Não é ali? Então é aqui que ele fica quietinho. Eu não quero ver aqueles nomes ali. Olha, não? É, porque eu não mandei plotar nada, ele tá dando uns pequenos errinhos aqui, mas não dá nada não. Ah, é, porque começa em 0 e aí 1 sobre 0 dê esse erro. Tá bom, vamos começar de 1 até 100. Ver se ele fica feliz. Aí, agora ficou feliz, tá tudo bem. Certo, então, ó, tá muito grande, eu tô tendo que rodar muito, então eu vou colocar menor aqui, vou só colocar que eu quero a figura 7 por 7. Ó, dá pra você ir customizando tudo, ó, ficou bem mais pequenininho ali. Isso aqui eu posso fazer as 4 vezes, né? Opa. O que coisa? Aqui eu posso fazer assim, colocar aqui, esse aqui eu quero que seja o quê? O 0, 1, ou seja, na linha 0 e coluna 1, esse aqui eu quero que seja na linha 1 e coluna 0, esse aqui na linha 1 e coluna 1 pra tratar os 4 ali. Aqui eu quero que você plote y2, aqui eu quero que você plote y3, aqui eu quero que você plote y4. Aqui você vai colocar a legenda como cosseno de x, aqui como, nossa, eu vou até copiar isso aqui, pra ficar mais fácil, é esse aqui, e esse aqui é log de x. Log de x. Vamos ver como é que ficou. ele plotou bonitinho. Claro, o cosseno aqui não tá tão bem feito, né? Vou colocar aqui cosseno de x sobre 10, vamos ver como é que fica, fica melhor. Olha lá, agora tá aparecendo um cosseno melhor aqui. Aí tá muito encavalado, aí eu posso chamar aqui, isso aqui vai tudo de prática, site layout aqui, pra ele ficar melhorzinho. Ele foi, ficou mais separadinho agora, tem como você mexer nesses espaçamentos, nisso aqui, cada um tem como você vir aqui e mexer na cor igual eu mostrei pra vocês, tem como colocar um set x label, set y label, tirar essas colunas, tem como você mudar tudo aqui. Isso aqui é outro tipo de prática de como é que a galera plota, eles dão um subplots, se você quiser só uma mesmo assim, você deixa assim, mas aqui dá pra você especificar quem é esse fig size, o que é muito bom, dá pra você controlar isso aqui. Você quer uma imagem de altíssima resolução, você coloca um fig size alto e baixa, aí vai ser uma imagem com muitos pixels, e aí a hora que você mostrar ela, ela vai parecer de muita alta resolução. E dessa forma, a gente acessa esse axis aqui e faz as mesmas operações que a gente fazia, só que os nomes mudam um pouquinho, ao invés de title é set title, ao invés de x label é set x label, e aí, se não me engano, eu vou colocar aqui axis, 0, 0, aqui eu não sei se é set grid, mas eu vou tentar, set grid, não, deixa eu tentar só grid, é, é só grid mesmo, aí ele põe a grid, ele faz qualquer operação isso aqui, quanto mais você for se afundando nesse módulo aqui, vendo o que que ele faz, tudo e tal, você começa a ganhar mais essa flexibilidade de customizável, de deixar tudo customizável, e por ser customizável, você faz a imagem que você quer, como se você estivesse desenhando um papel para uma apresentação. Como um gráfico que advém de vários dados, você precisa de uma ferramenta computacional para fazer ele, você não pode fazer ele na mão, você também precisa que essa ferramenta computacional seja extremamente flexível, para você deixar o gráfico o mais apresentável possível. Se você mostrar um gráfico desse jeito aqui para alguém, que não é da área de exatas, a pessoa não vai querer olhar para isso aqui nunca, o que isso aqui significa. Até aqueles que eu mostrei para vocês aqui de bar plot aqui, esse gráfico é horrível, esse aqui está horrível, esse aqui está pior ainda, então essa flexibilidade te permite transformar o seu gráfico no que a pessoa que você está mostrando realmente quer ver, digamos assim. Bom, pessoal, está aberto aí para dúvidas, se alguém quiser tirar e etc. Eu quis mostrar esses três módulos no final, tanto do Numpy, quanto o Pandas, quanto o Matchplot Lib, porque para quem quer fazer análise de dados ou simplesmente mexer com dados, esses três são importantes ali dentro do Python para você dar esses primeiros passos de como é que você mexe com os dados. Se aprofundar em Numpy e Matchplot Lib, dá para você aprender bastante com a documentação, eu cheguei a ficar praticamente assim, não vou falar um mês, mas quase um mês estudando todo dia dentro do Matchplot Lib, dentro da documentação, vendo como é que funciona, vendo como é que os caras faziam as coisas, porque no site deles, é Matchplot Lib, Opa, Plot Lib, vamos ver o que a gente encontra aqui, dentro do site deles, cadê os exemplos, Tutorials, olha isso aqui, nossa, tem muito pouco aqui, não, não foi isso aqui que eu vi, isso aqui não, Exemplos, aí é isso aqui, eu passei praticamente um mês, porque eu fui vendo todos esses exemplos, como é que os caras estavam fazendo cada um desses negócios, eu não terminei, eu vi isso aqui, acho que aqui eu pulei, isso aqui eu já não, isso aqui já era muito complexo para mim, porque eu estava começando o Python ainda, aí daqui eu acho que eu não cheguei a ver, cheguei a ver algumas coisas isso aqui, isso aqui eu já não cheguei a ver, inclusive eu gostaria de ver isso aqui, porque são gráficos que se mexem, que grande parte dos gráficos você vai querer que eles se mexam, olha para você ver, o osciloscópio, para você registrar as medidas e tal, um gráfico 3D, enfim, tem vários exemplos de tudo que você possa querer fazer dentro de uma SpotLib, está pronto aqui, porque o grande problema é que para você fazer você mesmo, ou você viu pronto, ou você entende demais do módulo, e aqui está pronto, você não tem que entender demais do módulo, aqui já está mostrando como é que você faz um gráfico empilhado, como é que você bota esse coherence de dois sinais aqui, pode ser uma coisa útil, como é que você faz, entende, ele está mostrando como é que faz tudo, vários exemplos, todos esses negocinhos, error bar, ele mostra como faz, e isso é muito bom, ele fez um caminho fechado aqui, o Filho é de Polygon, e ele usou uma equação maluca para fazer esse cristal aqui, enfim, qualquer coisa que você quer plotar, só mexe na documentação, NumPy, qualquer coisa que você quiser fazer, só funciona a documentação do NumPy, o Pandas também, mas o Pandas ele é mais fácil de você ir explorando sem você ser programador, sem você querer ficar ali minando a documentação, ele é mais, sei lá, você vai lá no Kaggle e começa a pesquisar, sei lá, vários trabalhos de cientistas de dados lá, de análise de dados, ou simplesmente você ganha essa consciência, e você vai ver como é que a galera vai fazendo, é bem mais fácil do que caçar, enfiar sua cabeça dentro de uma documentação e não ver o negócio sendo feito, mas é isso, quem quiser cada uma dessas partes, tem aí esses caminhos para vocês correrem atrás, e se vocês tiverem qualquer dúvida, está à disposição aqui, por mim está super beleza, eu queria saber também, eu fiquei de perguntar isso antes, mas não perguntei, eu gostaria de saber quais são os assuntos, tópicos, ou qualquer coisa que vocês querem ver nos próximos cursos que provavelmente existirão, queria bastante a opinião de vocês, se vocês, querem saber exatamente do que vocês se interessam, para eu saber o que eu posso trazer, mas nisso eu acho que eu vou fazer uma pergunta lá no grupo, ou sei lá, fazer um forms para vocês preencherem, então, aproveito depois com mais calma, então, tipo, que parte de machine learning, você gostaria, tipo, de uma introdução de machine learning, o que é machine learning, exemplos, porque, tipo, se eu simplesmente falar em inteligência artificial, nossa, é uma família imensa, simplesmente falar machine learning, nossa, é uma família imensa de problemáticas, de soluções, não sei o que, entendeu? É, eu poderia dar, tipo, uma introdução, aí seria uma coisa bem factível. Então, tipo assim, mesmo que vocês tenham poucas ideias assim, eu vou mandar o forms lá e vou pedir que vocês preencham lá depois. Mas o curso foi isso, eu agradeço muito a presença de vocês aí, depois desses dois módulos que a gente viu aqui, acabou, espero que o Collab tenha sido uma ótima escolha para eu dar esse curso aqui para vocês. Se vocês quiserem ideia, como eu mostrei para vocês, aqui tem, esses links de referência, tem como você baixa o PyCharm, então você pode colocar aqui Python Download, e aí você vai instalar ele como um instalador normal e ele vai funcionar no seu CMD aqui, igual eu já mostrei várias vezes aqui, ele funciona no Python dentro do CMD, e você usa o PyCharm para programar naquela ideia bonitinha que eu já mostrei em várias aulas também. Se vocês quiserem isso, fiquem à vontade, o Collab é para não complicar para vocês nesse sentido, vocês não precisam abrir ideia nenhuma, só pela internet já fica de boa aqui. É, exatamente. Mas é isso aí, pessoal, agradecer a presença de vocês aí, espero que tenha sido muito bom para todo mundo aí, espero que seja muito útil para vocês, e espero de coração que vocês abandonem o Multilab aí, quem gosta do Multilab, sai dessa, o Multilab não é certo, entendeu? Se você precisar na internet, você não vai ver tanto falar do Multilab, só porque a gente é da engenharia, né? Então é isso aí, pessoal, fiquem na paz aí, boa noite.